Daniel, você querido, esponja o coração, que Jesus levou sobre si, tudo o que em ti faz crescer o potencial para você se desenvolver na força, no poder, na confiança, na ressurreição e você deseja oferecer sua vida ao evangelho de Cristo como um sinal do amor de Deus. Isso aí foi no sábado passado, das 18 às 19 horas, esse é o Daniel, eu não o conhecia exceto respondendo uma pergunta dele aqui no Papo de Graça, uns 6, 7, 8 meses atrás e aí ele passou a me seguir, já me seguia e eu passei a segui-lo, ele é amigo do meu filho Daniel e quis vir aqui em casa, veio aqui, na sexta-feira era aniversário do Daniel, meu filho, fizemos um jantar e pedimos para ele convidar alguns amigos, ele convidou alguns amigos daqui de São Paulo e os outros eram todos os familiares, especialmente as meninas, né, nossa casa tem agora uma quantidade grande de filha aqui, então reunimos-nos todos ali, foi super agradável e ele me pediu na sexta-feira, ao final já quase de madrugada, se eu poderia batizá-lo no dia seguinte, e essa que está de branco é a mãezinha dele, que veio para o batismo, coincidentemente, ela trabalha numa companhia aérea e estava com um voo marcado para sábado aqui para o Brasil, então sem que se tivesse planejado nada, aconteceu tudo assim, e ela veio e participou feliz, emocionada, junto com o Daniel, ele no Instagram é bastante seguido, ele é um garoto cheio de dons, talentos, toca, canta e tem um papo agradável, ele, acho que o nome dele é arroba eu daniel, eu daniel, se você escrever no Instagram, arroba eu daniel, você vai achá-lo, vamos ver se você acha, e aí eu o batizei em nome do pai, do filho e do espírito santo e profetizei em nome de Jesus o bem de Deus sobre a vida dele, aqui do ladinho do nosso estúdio, no Papo de Graça, como já era noite, eu acendi os fundos desse nosso estúdio aqui, a gente está vendo a parte de trás do estúdio do Papo de Graça, e foi um momento gostoso, agradável, testemunhado pela Adriana, pela mãe dele, pelo Ricardo, pelo Pedro e pelo Daniel, nosso filho, eram os que estavam presentes, que Deus te abençoe Daniel, achou aí o eu ou o Daniel? Eu Daniel Botelho, é, está aí, está aqui, inclusive o vídeo do batismo dele está no Instagram dele, está no Instagram dele? Legal, então é isso minha gente, foi sábado, aqui ó, nesse lugar, só que era noite, aí fica tudo diferente à noite, esse jardim se transforma em outro jardim, foi o que aconteceu no sábado, e é isso aí, eu Daniel, arroba eu Daniel, né? Eu Daniel Botelho, pode cortar, que está no ar, pode cortar, por favor, aí ó, está aí, eu Daniel Botelho, é o vídeo aqui ó, ele toca, né? Que bom, que bom, e veja aí como ele tem um monte de seguidores, dá uma olhada lá em cima, por favor, lá pra cima, quantos ele tem? 76 mil, 76 mil seguidores, 467 publicações, tem publicação pra caramba, é isso aí minha gente, isso foi no sábado, graças a Deus.